Então você vai botar o seu joelho no chão E essa vai ser a posição que você vai vencer Essa será a posição Da vitória Olha pra pessoa do seu lado e diga assim, a tua mãe é posição Deixa eu falar, se você está tendo dificuldade com a sua filha Ontem, amados, nós fomos num restaurante Não, sexta-feira a gente foi num restaurante E eu cheguei num restaurante E o garçom disse assim Chamou o colega desse Mostra pro pastor Samuel ali, tal lugar Eu fiquei olhando, tá, vamos lá ver Cheguei no lugar, olhei e disse, poxa, que interessante, que interessante E, tipo, amém? Comecei a andar de volta Que eu queria almoçar, né? Se não, pastor, é o seguinte Queria ver se o senhor orava por mim Era uma maracutaia que eu fizera pra poder orar por ele E um despedido de oração, ele dizendo assim Pastor, se eu pudesse orar por mim Eu tenho uma filha de 12 anos Que está nos dando muito trabalho Nós amamos ela, mas nós não sabemos o que fazer Então, até aquele momento A gente olha às vezes pras pessoas A gente não tem ideia do que elas estão passando, gente Então, eu não tenho ideia Se Deus não revelar, eu não tenho ideia do que você pode estar passando Agora eu quero dizer uma coisa Você vai vencer se você botar isso aqui no chão Se você tomar Posição Diga comigo, tomar Posição E aí nós vamos ver o exemplo de Pedro Que tomou uma posição, amados Diga comigo, Pedro Tomou posição Gente, eu preciso correr misericórdia Jesus prega Usa o barco de Pedro Termina de pregar E esse carpinteiro Chamado Jesus Olha pra Pedro e diz assim Pedro Faz o seguinte Vai até o fundo Faz-te ao largo E lança as vossas redes para pescar Queridos, Pedro fala Olha, mestre, nós Trabalhamos uma noite inteira Não apanhamos absolutamente nada Pedro sabia Que Jesus Sabia Que eles eram profissionais E Pedro sabia Que Jesus não era um pescador E por isso não era profissional Mas Pedro não Pedro não argumentou em cima disso Algo do tipo Senhor, olha só O senhor não conhece O que eu estou passando Muitas vezes hoje Quando nós temos um problema Em vez de nós Irmos até Deus Para ouvirmos a sua voz E entendermos o seu chamado Na nossa vida Nós ficamos Tentando mostrar pra Deus Como se Ele não soubesse O que nós estamos passando Meu irmão Deus sabe exatamente O que você está passando Irmão E Ele sabe exatamente Onde está A pesca A vitória Faz-te ao largo Pedro, tu está cansado Tu está frustrado Mas eu preciso Que tu pegue o teu barco E vá lá no fundo Não vai ser na beirada Eu não vou te dar molezinha Eu preciso ver O teu esforço Eu preciso ver Se tu entendeu A mensagem Eu preciso Que tu te esforce Para que tu realmente Nesse esforço Entenda Que sou eu Que estou movendo Eu estou fazendo isso De propósito Para que tu possas Realmente reconhecer Que eu estou te dando A autorização Para vencer Mas eu dependo Do teu posicionamento Pedro Esse foi Essa foi a conversa Espiritual Daquele momento Não houve essa conversa Física Mas essa foi A conversa espiritual Você está entendendo? Diga amém E Pedro sabendo Que estava todo mundo Cansado Com certeza Antes de Jesus chegar Eles estavam ali Naquela Ah, mas que coisa Olha que Desculpa a expressão Que porcaria Trabalhamos Uma noite inteira Não pescamos nada Nada Pedro sabendo Que eles estavam frustrados Ele não Ele não chegou assim Ô fulano O que que tu acha? Falou pra gente voltar lá Ah, eu estou cansado Pois eu também, cara Ah, cara Eu estou de saco cheio Dessa história Desculpa, tá Estou de saco cheio Passou a noite inteira, cara Não, olha só Ele é um carpinteiro Vai querer ensinar A gente a pescar agora Não, peraí Não, faz o seguinte Eu não vou Eu também não vou Então, Pedro Com certeza, irmãos Ou ele não estava nem aí Para o que eles iam dizer Ou ele não quis nem perguntar Pra talvez não se deixar Influenciar pela resposta deles Pedro disse assim Olhou pra Jesus E disse assim Mestre, nós trabalhamos Uma noite inteira Não apanhamos nada Mas Debaixo da tua palavra Lançarei As redes Algo do tipo Eu não sei você Mas eu vou lançar Eu vou obedecer Eu estou ouvindo A voz do mestre E eu vou obedecer Meu irmão Em nome de Jesus Você não pode Se deixar influenciar Você não pode Mudar o seu Posicionamento Em função Daquilo que estão falando E vou dizer Uma coisa Todos os dias Vai ter alguém No seu ouvido Querendo fazer Você sair Da posição Que você está Ladainha Do inferno Mentiras Do diabo Permaneça firme Meu irmão Posicionado Em Josué Abra sua Bíblia Rapidamente Por favor Josué Capítulo 24 No versículo 14 Chama a equipe De louvor Toda já Por favor E eu vou ter Que dar um jeito De terminar Isso aqui Josué Capítulo 24 Versículo 14 Olha só Escuta Pelo amor de Deus Você está me ouvindo Diga amém Agora pois Olha como é que Começa Josué Olha o discurso Do cara Está falando com o povo Aqui Agora pois Temei ao Senhor E serviu Com integridade E com fidelidade Deitai fora Os deuses Aos quais Serviram os Vossos pais Da lei do Eufrates E no Egito E servia a Deus O que que esse texto Está nos falando aqui Amado Que não dá Para nós Servirmos Dois senhores Olha o professor Diga assim É impossível Servirmos A dois senhores Você está me ouvindo Diga amém Versículo 15 Porém Olha só o que Josué fala Porém Se vos parece Mal Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem A quem Servais Se aos deuses A quem Serviram os Vossos pais Que estavam Da lei do Eufrates Ou aos deuses Dos amorreus Em cujas terras Habitais Ou seja Se é difícil Para vocês Servirem a Deus Então vocês escolham Alguém para você servir Mas eu já vou avisando Vocês Ou seja Aqui Josué Se posicionou De novo Josué Se posicionou Eu e minha casa Vamos lá Eu e minha casa Eu e minha casa Então aqui Josué Estava assumindo A posição dele De sacerdote Do lar Ele não perguntou Para os filhos Ah vocês vão Vocês vão servir A Deus Com todo respeito As nossas Amadas irmãs Aqui Amém Amém irmãs Mas como sacerdote Do lar O homem precisa Se posicionar A mulher se posiciona Também Óbvio Mas o homem Precisa se posicionar E eu quero dizer uma coisa Muitas vezes Homens não se posicionam E porque não se posicionam O inimigo consegue Atacar a família As vezes ataca As finanças As vezes ataca O relacionamento As vezes ataca A saúde de alguém Porque faltou Posicionamento E tem gente que brinca Irmão Tem gente que brinca E Deus chama E Deus chama E Deus chama E Deus chama Mas depois Isso é coisa de fanático Isso é coisa de lunático Estou fora Irmão Hoje Irmã Hoje nós todos Estamos tendo A oportunidade E essa palavra Vale pra mim Meu irmão Porque não adianta Eu vir aqui Querer ficar dando Palavrinha bonitinha Sabe Vamos Se eu não estou Posicionado em Deus As coisas não andam Pro meu lado As coisas não andam Pra igreja Eu como pastor E cobertura Aí não anda Pra ninguém Só que Pra glória de Deus E com a graça de Deus Nós temos visto Pessoas avançando 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 Quem? Quem está se posicionando Olha pra pessoa Tua sala Diga assim Posicione-se hoje Diga Hoje é a tua vez Olha pra essa pessoa Diga Hoje é a nossa vez Hoje nós vamos nos posicionar Mas E é interessante Nós observarmos Gente O restante Desse texto Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Então respondeu o povo E disse Olha o povo O povo então responde Gente Vocês estão me ouvindo Diga amém Longe de nós O abandonarmos Longe de nós O abandonarmos O Senhor Para servirmos Outros deuses Porque o Senhor É o nosso Deus Ele é quem nos fez subir Olha Eles sabiam bem o texto Eles sabiam bem o contexto Mas não adianta saber o texto Não adianta entender do contexto Precisa estar enraizado no coração Meu irmão Você está me ouvindo Diga amém Porque o Senhor É o nosso Deus Ele é quem nos fez subir A nós E a nossos pais Da terra do Egito Da casa da servidão Quem fez Estes grandes sinais Aos nossos olhos E nos guardou Por todo o caminho 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 O Senhor te guardará Por todo o caminho Meu irmão O Senhor guardará Tua família Por todo o caminho Guardará tua casa Por todo o caminho Por todo o caminho Todos os dias Sempre Versículo 18 Olha o que troço Não terminou ainda O Senhor O Senhor expulsou Se o deixares Quem sacode Quem sacode Quem sacode Quem chacoalha Uma árvore Muitas vezes Perde todo o fruto Porque ele cai no chão Pisa Machuca Perde o valor De venda As vezes Deus precisa Chacoalhar Nossa vida Irmão As vezes Até o ponto De todo o trabalho Ou melhor De que todo o fruto Do nosso trabalho Não consiga ser colhido E nem consumido Por nós Mas Deus nos livra Disso em nome de Jesus Nessa noite Nessa manhã Amém Amém igreja Porque estamos nos posicionando Isso aqui Ô profeta Eu vim aqui Para ouvir a palavra de milagre E é chapuletada De tudo que é lado Sim irmãos Deus está nos alinhando Diga Alinhamento profético Traz O mover profético O poder de Deus Então disse o povo a Josué Não Antes serviremos ao Senhor Josué disse ao povo Sois testemunhas Contra vós mesmos De que escolhesses então O Senhor para o servir E disseram Nós os somos Agora pois Então Não adianta Olha isso aqui irmão Aqui Josué agora vai dizer o seguinte Não adianta Ser da boca para fora mano Não adianta levantar a mãozinha Jesus Eu te aceito e te recebo Eu faço o que preciso for Mas derrama a tua bênção sobre mim Sai pela porta E volta a fazer tudo errado Olha o que Josué Agora pois Coloque em prática isso Deitai fora os deuses estranhos Que há no meio de vós E inclinai o coração Ao Senhor Deus de Israel Disse o povo a Josué Ao Senhor nosso Deus Serviremos E obedeceremos a sua voz Então assim naquele dia Fez Josué aliança com o povo E lhe apôs Por estatuto E direito Em Siquem Hoje Deus Deus quer estabelecer aliança contigo Meu irmão Deus está estabelecendo aliança Comigo e contigo Nessa manhã Só que tem que ser algo sério Meu irmão Olha para a pessoa que está só Diga assim É algo muito sério Diga É algo muito sério É um posicionamento Que vale É tão sério Diga com mais vontade É tão sério Que vale Para a eternidade Você pode ficar de pé agora Diante de Deus Isso Pode aplaudir o Senhor Você pode ficar de pé E aplaudir a Ele Com todo o seu coração Meu irmão Querido Deus Está nos alinhando Já alguns cultos Porque tem coisas grandes Para vir Amado Tem coisa muito grande Para vir Sobre cada um de nós E o texto Que resumiria isso Tudo que eu falei é Santificai-vos Porque amanhã Vereis Maravilhas Quem está afim Amado Levanta a sua mão Levante a sua mão Fica com as mãos levantadas agora E nós vamos orar Pai Nós oramos agora E colocamos a nossa vida Diante de Ti Senhor Nós queremos Ser transformados Por Ti Dia após dia Senhor Senhor Nós queremos ver A Tua glória Senhor Nós queremos ver A Tua manifestação Mas para isso Deus Nos alinha agora Pai Nos faz Meu Deus Deitarmos fora Tudo aquilo que atrapalha No Teu mover Na nossa vida Todos os deuses Todos os interesses Carnais Que nós possamos ter Nós abrimos mão Disso tudo Porque nós queremos A Tua presença Levante a Tua voz Bem alto E diga Senhor Eu quero a Tua presença Senhor Senhor Eu quero a Tua presença Para tudo Deus Eu quero a Tua presença Deus O que Deus Sebesão Eu quero a Tua presença